O extrator de leite elétrico Simplus Soluans Freedom dela é um dispositivo que permite extrair o leite materno de forma confortável, discreta e eficaz, enquanto realiza outras tarefas, pois não necessita de usar as mãos para a extração. Compacto e leve. Pode ser facilmente transportado e tem uma bateria recarregável integrada que dura até 6 horas. Inclui uma copa de recolha Anzfric que pode utilizar debaixo da roupa, adaptando-se à forma da mama, evitando a fricção do mamilo. A copa é ultra leve, fácil de limpar e transparente, o que permite verificar a posição do mamilo e o fluxo do leite. O extrator imita o ritmo natural de sucção do bebê, tornando a extração mais confortável e eficiente. O controlo é bastante fácil e intuitivo com apenas 4 botões. Tem uma conectividade com a aplicação Modela Family, que oferece monitorização automática em tempo real, conteúdos personalizados, bem como ferramentas inteligentes e dicas de extração. É a solução perfeita para uma extração mais prática e confortável.